E olha que colorido que tá ficando, gente, tão bonito! Olá, pessoal! Hoje a gente vai mostrar aqui no canal uma receita de macarronese com frango. Se você ainda não está inscrito no canal do Cook, aproveita e já se inscreva aqui e também nas redes sociais. Então, vamos lá! Bom, pra gente começar a nossa macarronese, eu já tenho aqui o macarrão, ele já está cozido e ele foi cozido ao ponto al dente. Tá? Importante isso porque aqui a gente vai misturar os ingredientes, ele fica o macarrão já ou ao ponto ou se acaba passando, né, mesmo sem querer. Fica muito mole, acaba virando uma papa aqui até na hora de misturar, tá? Então, não é muito legal. Então, aqui tem o macarrão, aqui também tem o frango. O frango, ele já foi cozido com sal e desfiado, tá? Então, se você ainda preferir algo mais temperado, na hora de cozinhar o frango, você já pode aproveitar e acrescentar os temperos de sua preferência, né? Então, usa uma páprica, usa uma pimenta, entre outros ingredientes. Aqui ele está na forma mais simples possível, ou seja, com sal, tá? Então, vamos acrescentar ele aqui, misturar a gente com o macarrão. Todas as quantidades de ingredientes que estão sendo utilizadas nessa receita, você vai poder acompanhar na descrição. Mas, diferente, por exemplo, de uma receita de bolo, essa aqui o bacana é que você pode variar e colocar as quantidades também conforme a sua preferência. Então, se você gosta com mais macarrão, com mais frango, ou com os outros ingredientes que eu vou mostrar por aqui, pode, alterando a quantidade conforme a sua preferência. Tenho aqui o presunto cozido também. Aqui eu tenho a cenoura, tá ralada na opção do ralador mais fino. Milho. Cebolinha. E olha que colorido que tá ficando, gente, tão bonito! E por fim, aqui eu só dou uma misturadinha rápida. E por fim, temos então a maionese. Essa maionese aqui, nós temos o vídeo dela aqui no canal e você vai aprender ela a fazer passo a passo. Se você não quiser fazer o molho da maionese, você pode sim utilizar as opções compradas no mercado, tá? Então, tranquilo, também vai de gosto. Essa aqui foi uma opção que a gente fez na maionese verde, inclusive ela tem salsinha aqui, é uma delícia, gente. Então, se quiserem já acompanhem essa receita também. A quantidade dela vai definir se você vai ter uma macarronese mais molhadinha ou mais sequinha. Então, também vai do seu gosto. Aqui até, ó, nessa porção que eu coloquei, achei inclusive que ficou um pouquinho seca. Então, eu vou até aproveitar e vou acrescentar um pouco mais de maionese. E mais maionese. Ó, pra mim, essa... Dessa forma como ele fica, ó, nem muito molhado, nem muito seco, é o ideal. Tá? Então, eu, no meu gosto, essa quantidade aqui já está excelente, tá? Então, aqui, agora, só na hora de servir, transfere pra um potinho mais bonita, né? Uma travessa mais bonita. E, ó, aqui também é uma ótima opção pra fazer pro seu churrasco, pro seu almoço de domingo, pra variar, pra fazer uma outra carne pra poder acompanhar. Aqui também, apesar de já ter o frango, como ainda assim tem bastante dos outros ingredientes, dá até pra fazer realmente com o franguinho no forno, fica uma delícia, tá? Não tem, eu acho que receita mais fácil que essa. Então, pica todos os ingredientes, cozinha aqui, ó, o frango e o macarrão e tá pronto.